Olá, bom dia minhas amigas! Quanto tempo, né? Tava muito tempo que eu não fazia um vídeo, mas hoje dou vontade de fazer e estou aqui. E hoje eu vou começar com uma frase bastante interessante, que diz assim Há dias bons e dias ruins, mas Deus estará com você em todos eles. Não é interessante? Todos nós vivemos dias bons e dias ruins, não concorda? Mas temos uma certeza, que o nosso Pai está do nosso lado. Então é muito importante a gente buscar a Deus sempre. Porque às vezes nós temos uma tendência de buscar a Deus quando estamos passando por dificuldades. Não concordo? Mas quando estamos vivendo momentos bons, a gente se afasta um pouco dele, deixa de orar, de buscar a ele. Mas não devemos fazer isso, devemos sempre buscar a Deus em todas as ocasiões. Não importa como esteja a nossa vida, se estejamos vivendo momentos bons ou momentos ruins. Todos nós enfrentamos momentos ruins. Essa pandemia tem afetado muitas pessoas, é gerando muita ansiedade, medo. A gente fica com medo do futuro, como vai ser o que pode ainda vir. Mas temos que confiar que Deus é Pai, é protetor. E sempre enfrentaremos dificuldades. É problema de saúde, é correria do dia a dia. Às vezes o casamento não está tão bem. Às vezes uma dificuldade com o filho. Às vezes na adolescência, quando a criança adoece, a gente fica com aquele pavor, com medo que aconteça algo. Tudo isso gera o que é essa palavrinha, ansiedade. Você sabe o que significa ansiedade? É uma dolorosa e receosa inquietação mental. Quando você está ansioso, você todo o tempo fica ali, é como se fosse um disco. Todo o tempo girando naquele problema que você está pensando, que você está passando. Isso tudo gera ansiedade, gera problemas. Mas temos que ser forte e temos que lidar com os problemas do dia a dia, para continuarmos vivendo. Eu vou contar para vocês uma ilustração bem rápida. A do cavalo é muito conhecida. O cavalo foi jogado num buraco com a intenção de morrer. As pessoas queriam matá-lo. E o cavalo ficou lá no fundo do buraco e as pessoas começaram a jogar terra, barro em cima dele. Jogando barro, barro, terra. Então, quanto mais as pessoas jogavam, mais ele se sacudia, mais ele se levantava e mais ele subia. Chegou até o ponto de sair de dentro do buraco. Então, assim deve ser. A gente também. Os problemas vêm, as dificuldades surgem, mas temos que nos sacudir. Temos que levantar, temos que lutar, continuar vivendo, enfrentando as dificuldades. Tem problemas que não tem jeito. Teremos que botar na última gaveta, porque só Deus poderá dar uma solução. Aqueles que a gente pode resolver, a gente bota na primeira gaveta e todo dia vai pegando ali, tentando resolver uma coisa ou outra. Temos que tentar buscar resolver. Mas aquilo que a gente vê que não tem solução, a gente entrega para Deus. Mas aquilo que tem solução, a gente corre atrás. Então, é muito importante a gente buscar a serenidade, a calma. A gente, às vezes, está triste, está desiludido com a vida. Vamos observar a natureza. Eu amo observar as plantas, as flores. Isso me dá a certeza que o Criador se importa com a humanidade. Se ele não se importasse, ele não teria feito esse lar lindo, esse solzão, todo dia que nasce. Já passou algum dia que você visse que o sol não nasceu? Que a lua, quando está na sua fase de aparecer, não apareceu? Jamais. Você já viu alguma vez as ondas do mar deixarem de fazer o seu curso até a praia? Quebrarem na praia? Não. Elas são constantes, são fortes, são firmes. Então, as coisas de Deus são assim, constantes e fortes. Então, vamos ser assim também. Constantes e fortes, enfrentando os nossos problemas. Podemos até cair, mas levantar isso, levantar sempre. Sempre buscar a paz, calma, serenidade em coisas pequenas que o dinheiro não compra. É como um vento batendo no seu rosto. Essa sensação do vento te aliviando, o seu calor te agraciando. Uma planta, uma verde, uma rosa. Coisinhas pequenas que, volto a dizer, que o dinheiro não compra, mas que dá a real felicidade e nos dá a certeza que o Criador nos ama. Tá bom? Então, essa mensagem eu gostaria de deixar pra vocês nessa quinta-feira. Tenha um ótimo dia, muito abençoado. E até a próxima. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau.